Fala pessoal, aqui é o canal da Ninja Custom Cars. Hoje eu vou ensinar como fazer a regulagem de válvula dos Honda Civics mais antigos. Beleza? Vamos lá! Bom, antes de começar o vídeo, com muito orgulho, eu vim dizer que foi lançada a loja virtual da Ninja com os produtos da Ninja. Vou deixar aqui, ó, www.ninjacustomcars.com.br Então foi criado camiseta, nós temos essa amarela com escrito em preto, temos a preta com o logo amarelo e atrás o moletom da Ninja, canguru, com bolso na frente, aqui o emblema da Ninja e com capuz também todo forrado por dentro. Temos também o cordão da Ninja para você carregar a sua chave e ele tem a sua parte externa preta, com a parte do emblema, e a parte interna texturizada da Ninja. E também o adesivo da Ninja e esse é enviado em qualquer encomenda. Então a criação dessa loja foi exatamente para ajudar na divulgação do canal para eu continuar conseguindo fazer conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então vamos para o vídeo. Bom, esse procedimento é importante no carro, você geralmente ouve um barulhinho vindo de dentro da tampa de válvula. Isso aí tem grande chance de ser a válvula desregulada. O que acontece? Com o tempo, ela começa a ter uma distância, ou ela está muito folgada, ou ela está muito apertada. Isso aí atrapalha no processo e no trabalho de abertura e fechamento das válvulas. Esse vídeo vai ser feito num Coupé D16Y8 Cuvetech, mas o procedimento é o mesmo para qualquer Honda Civic até 2005. tanto a ordem de regulagem e a ordem de explosão dos cilindros. Então isso vale para qualquer comando simples, desde D15, D16, Y7, sem VTEC, com VTEC e etc. Os com comando duplo tem uma outra coisa diferente, o procedimento é muito parecido. Então eu vou fazer um vídeo específico sobre os comandos duplos, tá bom? Então vamos lá. Esse procedimento pode ser feito com o carro no chão, mas é muito mais difícil, porque você vai ter que virar a roda, colocar a chave aqui, eu vou mostrar o porquê. Mas se você puder, levanta a lateral da parte do motorista. Esse procedimento deve ser feito com o motor frio, tá? Não pode fazer com o motor quente, pois como a gente está trabalhando com margens muito pequenas, com o motor quente ou frio, existe a dilatação dos metais. Então todo esse cálculo e todas as medidas alteram quando o motor está quente. Então, motor frio. Bom, primeiramente a gente vai ter que tirar a tampa de válvula aqui. Vai ter um vídeo que eu ainda estou gravando, que eu vou ensinar direitinho como tirar, como trocar junta e como remontar, tá? Mas basicamente você vai tirar os cabos de vela, tirar o respiro aqui de trás, tirar os cinco parafusos e remover a sua tampa. Bom, aí nós vamos ter acesso à parte do cabeçote, onde estão as molas, os pratos, comando. Como vocês podem ver, os tubos onde vão as velas. Isso aqui eu vou explicar direitinho no vídeo de como trocar a junta da tampa de válvula. Em seguida, nós vamos ter que retirar a tampa lateral aqui, para a gente ter a visão da polia do comando. Eu vou tirar a valenta de óleo aqui, só para facilitar o nosso trabalho. E se você der uma olhada, vai ter um parafuso aqui e um parafuso ali. Bom, retirados os dois parafusinhos, você só arrasta a tampa e puxa para cima. Aí nós vamos ter acesso à polia do comando. Nessa polia aqui, tem um vídeo que eu ensino sobre correia dentada, eu mostro direitinho nela as marcações de up, as marcações do PMS e etc. O PMS nada mais é do que o ponto morto superior. Ou seja, o PMS do pistão 1 é quando ele está exatamente lá em cima, no início do seu ciclo. Se você observar na sua polia, em alguma parte dela vai estar escrito up. No caso aqui, não sei se dá para ver, está escrito bem nessa parte de baixo. Está escrito up, bem nessa parte de baixo, é que está de ponta cabeça no vídeo. Como eu tinha explicado, o virabrequim gira duas vezes, enquanto a polia do comando gira uma só. Então, quando ele estiver no up aqui, quer dizer que o primeiro cilindro, que a contagem é sempre da correia dentada para o despreendedor, então é o cilindro 1, 2, 3 e 4. Quando ele estiver o up para cima, quer dizer que o primeiro cilindro está no PMS, ou seja, no início do ciclo do motor. Então, nós vamos ter que girar essa polia até que o up fique para cima. Para fazer isso, nós vamos aqui na polia tripla. Lembra que eu apresentei essa ferramenta? É uma ferramenta 50 milímetros, que ela é feita para entrar bem nessa polia do Honda, para você poder travar e tirar a polia. Ele também serve para girar o motor, pois se você colocar um soquete ali, vai ser muito difícil você soltar esse parafuso, mas esse giro aqui é para soltar. Então, pode ser que você solte o seu parafuso na hora que você estiver girando o motor e fazendo força. Então, o ideal é sempre usar uma ferramenta dessa. Nós vamos colocar ela aqui e nós vamos começar a girar o motor sempre nessa rotação. O motor sempre gira para frente do carro. Nunca gire o motor, ao contrário. Então, nós vamos começar. Eu vou girando aqui embaixo e vocês vão vendo lá em cima a polia virando. Então, fazendo força aqui. Eu vou girando o motor. Vocês vão reparando? Vejam a marcação do up. Nós vamos girar até que ele fique totalmente para cima. Ok. Com o up aqui para cima, nós sabemos que o motor está no início do seu ciclo. Ou seja, o pistão número 1 está totalmente para cima. Colocamos esse pistão em PMS. Ou seja, ele está totalmente para cima. A ordem de ignição dele é 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Ou seja, quando ele está em PMS aqui no primeiro, tanto a válvula de escape quanto a válvula de admissão estão fechadas. Se você observar aqui na válvula de escape, veja que a gente consegue mexer. Ele tem uma folga. Exatamente porque ela está fechada. Se a gente observar aqui no pistão 2, a válvula de escape está aberta. Ou seja, a gente está empurrando ela para cá. Se você pegar nela, ela nem se mexe. E é por isso que existe uma ordem para fazer a regulagem. Ela tem que ser feita quando o pistão está no PMS e todas as válvulas estejam fechadas para a gente fazer esse ajuste. Também não pode, como eu disse, não pode estar quente exatamente porque o material dilata, o metal dilata. Então, a medida ia ser errada. Então, é sempre preciso o motor estar frio. A regulagem de válvula consiste basicamente em ajustar essa distância que é conhecida como gap. Ela não pode estar nem muito aberta e nem muito fechada. Ela tem que estar em uma distância correta. Para isso, nós vamos usar uma ferramenta chamada o cálibre ou um calibrador de folga. Ele consiste em uma ferramenta com diversas chapas. Veja que tem umas muito finas. 0,30mm, 0,10mm, 0,5mm. Tem umas que são quase um papel, 0,4mm. Para esse procedimento do Honda, existem duas medidas. Uma para as válvulas de admissão e uma para as válvulas de escape. As válvulas de admissão, esse gap, ele tem que ficar entre 0,18mm e 0,22mm. Ou seja, nós vamos usar a medida 0,20mm no cálibre. E as válvulas de escape, elas têm que ficar entre 0,23mm e 0,27mm. Ou seja, nós vamos utilizar a medida 0,25mm para as válvulas de escape. Você pegando o cálibre, eu vou mostrar aqui na válvula de escape, porque fica mais fácil para eu filmar, que lá atrás é um pouco difícil na admissão. A gente pegando o cálibre, nós vamos passar nessa parte aqui. Vejam como ele passa solto. Ele não deve passar solto. E nem prender. Para fazer essa regulagem, vocês podem ver que aqui em cima tem, vou mostrar aqui porque fica mais fácil. A gente tem um parafusinho e uma porquinha. Eles trabalham assim, de forma independente. Essa aqui vai ser o ajuste e aqui a porquinha que trava. Então, nós vamos mexer nessa aqui. Olha o gap. Veja o gap. Veja como o cálibre passa muito fácil. Então, nós vamos usar uma chavinha. Existem ferramentas específicas para isso, que é um soquetezinho que mexe na porca e outra parte de fenda que mexe no parafuso. Mas, você consegue fazer com uma chavinha 10 e uma chave de fenda. Então, como nós vamos fazer? Lembrando, o pistão está em PMS, esse pistão número 1. Primeiramente, nós vamos posicionar a chavinha 10 na porca e a gente vai segurar o parafusinho. Nós vamos afrouxar essa porca. Percebam que eles movem de forma independente. Eu consigo soltar o parafuso e deixar a porca no lugar. Então, o que nós vamos fazer? Pegando o cálibre, nós vamos... Olha, como eu aumentei o gap, nós vamos colocar o cálibre aqui. você vai soltar bem a porca, tá? E nós vamos apertando... Olha como eles trabalham independente. E nós vamos apertando esse parafuso. Até que você sinta um certo arrasto. Ele não pode estar travado, mas também não pode correr muito solto. Então, nós vamos prendendo. Se eu exagerar, olha, travei o cálibre. Então, nós vamos dar uma soltada de leve até que você sinta ele arranhando na hora de entrar e passar. Vou passar o cálibre de novo e tá solto. Só o parafuso. Vamos pressionar mais ele até você sentir ele quase não podendo sair, mas ainda trabalhando. Ó, travou, é coisa milimétrica do que ele trabalha. Chegando na posição correta, você vai travar a porca no lugar. Essa porca tem um torque que vai variar de 1.8 a 2 kg força metro. Ou seja, é muito pouco, tá? Depois que você travar com o torque certo a sua porca, você vê se não mudou a regulagem. Porque, às vezes, quando você trava a porquinha, ele anda um pouquinho para um lado e para o outro esse parafuso do meio. Por isso que é legal a ferramenta que deixa fixado, tá? Então, você só toma esse cuidado, você confere sempre no cálibre se ele está passando justo, tá? Ele tem que estar, você sente uma certa resistência, tá? Não pode travar e também não pode passar direto folgado. Agora, você vai fazer exatamente do lado. Vejam, chegou no arrasto e a gente trava a porca. Vamos testar de novo. Perfeito. Um leve arrasto, um leve arrasto. E as válvulas de escape do pistão 1 estão ajustadas. Agora, você vai repetir o processo nas válvulas de admissão. Lembrando que a válvula de admissão é entre 0,18 e 0,22 milímetros. Ou seja, usa o cálibre 0,20. Faz o mesmo procedimento na válvula de admissão. Agora, eu vou mostrar como passar para as outras etapas. A ordem de ignição é pistão 1, pistão 3, 4 e 2. Então, a explosão é feita 1, 3, 4, 2. Aqui, a gente pode ver que as válvulas do pistão 1 estão fechadas. Ou seja, é aí que a gente regula a folga. O segundo pistão que nós vamos trabalhar é o 3, porque é a ordem de explosão. Nós vamos girar o motor. Lembra que a polia só gira uma vez enquanto o virabrequim gira duas. Então, no virabrequim nós vamos girar 180 graus para essa polia girar um quarto. Então, quando a polia está no up a gente está mexendo no cilindro 1. Quando a gente girar 90 graus ela vai para o pistão número 3. Se a gente girar mais 90 o up a gente vai para o pistão 4. E quando a gente girar mais 90 graus ele vai para o pistão 2. É assim que você vai vendo os PMS. Então, só para demonstrar esse para Agora uma coisa interessante eu vou aproximar aqui para vocês verem as válvulas trabalhando enquanto eu giro e vai observando no up até que ele fique bem para frente do motor. Veja a válvula aqui de escape do 2. Ela vai se fechar e o up está girando. Pronto. Nesse momento a polia está com up para cá ou seja o pistão número 3 está no seu PMS. Se a gente mexer nele nós vamos sentir a folguinha. Então é isso. Eu não vou mostrar repetidamente claro. Depois de regular o pistão 3 você vai girar mais 90 graus até que o up fique para baixo vai regular as válvulas do 4 vai girar mais o motor até que o up fique voltado para trás e vai mexer nas válvulas do pistão 2 Bom e está aí e é assim que você regula a válvula dos motores dos rondinhas mais antigos e lembrando loja da Ninja Custom Cars está no ar caso você queira pode me chamar no direct do Instagram da Ninja Custom Cars e para o pessoal da Europa também muita gente a gente vai mandar Ninja lá para Europa beleza muito obrigado e Ninja e sigam o Instagram da Ninja Custom Cars para acompanhar o dia a dia aqui da oficina Ninja